Pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer uma receitinha bem gostosa, bem saborosa. Vai ser um bolo de beterraba sem ovos. Na linha de hoje nós vamos precisar de duas colheres de sopa de fermento em pó. Aqui tem duas beterrabas grandes, picadinha. Meia xícara de óleo. Aqui eu tenho três limões espremidos. O suco de três limões. Três xícaras de farinha de trigo. Duas xícaras de açúcar. E uma xícara e meia de leite. Agora nós vamos levar tudo no liquidificador e bater. Primeiro os líquidos e depois nós vamos acrescentando o seco. Aqui pessoal eu vou colocar o suco de limão em cima dessas beterrabas, tá? Enquanto a gente vai colocando os outros ingredientes no liquidificador. Esse suco de limão ele vai acentuar a cor da beterraba na... Agora nós vamos acrescentar o leite aqui no liquidificador. O óleo. Açúcar. Esse bolo é bem rapidinho, bem fácil de fazer. E agora nós vamos acrescentar a beterraba. E nós vamos bater. Aqui foi batido. Olha que cor linda que ficou. Pessoal, agora nós vamos acrescentar as três xícaras de farinha de trigo. Nesse bowl. E nós vamos acrescentar a nossa batida de beterraba. Aí nós vamos incorporando nessa farinha de trigo. Pessoal, olha a cor linda que ficou, né? Ficou maravilhosa. Agora nós vamos incorporar essa farinha toda aqui. Nessa beterraba batida. Com o leite, né? Com o óleo, o açúcar. E vamos incorporar tudo aqui batendo bem. Quando tiver tudo incorporadinho aqui, nós vamos acrescentar o fermento. Aí eu untei uma forma com margarina e farinha de trigo, tá pessoal? Agora nós vamos acrescentar as duas colheres de sopa de fermento em pó. Pessoal, olha que linda a cor da massa. Ficou maravilhosa. Agora nós vamos colocar em uma forma. E nós vamos levar para assar no forno a 180 graus. Eu vou marcar direitinho os minutos. E eu falo para vocês quantos minutos vai ficar no forno o nosso bolo. Agora vamos levar para assar. Pessoal, o bolo aqui ficou assado. Agora eu vou fazer a cobertura. E vou desenformar ele e volto com vocês. Aqui o bolo já está desenformado. Agora nós vamos fazer a cobertura. Ficou linda. Ficou um tom de vermelho por fora. E dentro está rosa. Aqui pessoal, nós vamos colocar o creme de leite para o recheio. Uma caixinha. Aí eu vou colocar duas colheres de sopa e meia de cacau em pó. Aqui já está medidinho. E aqui tem seis colheres de açúcar. Aí nós vamos ligar o fogo. E quando ferver, o recheio já vai estar pronto. É o mesmo recheio que eu fiz do bolo de cenoura. Agora eu vou deixar aqui ele ferver, mas eu vou continuar mexendo. E quando ele estiver quase no ponto, eu volto com vocês e mostro certinho o ponto dele. Já levantou fervura, começou a fazer essas bolhas. A nossa cobertura já está pronta. Agora eu vou esperar esse ar só um pouquinho. Para a gente colocar ele morno no bolo, tá? Não pode colocar frio porque ele vai ficar um pouquinho mais firme. Então nós vamos esperar só amornar para a gente colocar no bolo, tá? Nós vamos decorar com granulados amarelo, branco, vermelho e verde. Com as cores do Natal. Confeito, ó, granulado, né? Verde, amarelo, branco. Agora nós vamos colocar por cima. Essa é uma opção barata e saborosa para o Natal também. Aqui eu vou cortar para vocês verem a maciez. O quanto que ele ficou fofinho, esse bolo. Olha que lindo, pessoal. Ele ficou um tom de rosa um pouquinho mais claro. Ficou muito bonito. Olha. Olha, pessoal, dá para ver, né? Ele ficou um tom de rosa bem clarinho. O nosso bolo de beterraba. Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Viu? Foi feita com muito carinho. Deixa eu pegar aqui para vocês dar uma olhadinha no corte do bolo. E essa cobertura que a gente fez, que é igual a uma ganache. Fica bem firminho mesmo. Pessoal, agora eu vou experimentar um pedacinho de bolo para vocês verem a textura desse bolo. Fica fofinho. Ele ficou uma cor linda. Ficou um tom de rosa clarinho, ó. Hum, ficou muito bom, pessoal. Passa agora para o final do ano. Todos vão gostar. Eu vou cortar mais um pedaço para vocês verem. A maciez desse bolo. E é uma massa, pessoal, sem ovos. E vocês viram que ele fica super macio, né? Ficou um tom maravilhoso. E nós colocamos aqui os granulados na cor verde, amarelo e vermelho. As cores do Natal. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Se vocês gostaram, compartilha. Dê um like. E se inscreva no nosso canal. Um beijo e até a próxima receita, pessoal. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.